Música Olá família de Serra do Ramalho, como vocês podem ver, na tarde de dia 15 de setembro, acaba de recebermos aqui na Secretaria da Educação mais uma touro, a Dísio, novinha para o nosso município, para a Secretaria da Educação. Temos 40 escolas no município, uma dinâmica muito grande, muitos coordenadores e 7 psicólogos para a gente estar podendo dar o suporte às escolas, nossas famílias, nossos alunos. Então mais uma vez está provado que quando se investe, quando se respeita o recurso público, as coisas realmente acontecem. Já temos duas touro no município Comprada, nessa gestão, temos um caminhão de merenda e agora acaba de chegar mais uma touro para nos dar o suporte. Desde já agradeço ao prefeito Líquel, ao vice-arodo, pelo empenho e dedicação em aplicação do recurso público para os nossos munícipes. Desde já, muito obrigado. Tchau, 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 tchau.